Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like. Um bom vídeo pra nós. Cara, teve um dia lá, um almoço dos presidentes, velho, que os caras... Mano, o que eu fiz é que eu fiz fora das câmeras, velho. Vocês não vão acreditar, velho, tá ligado? Porque teve um avião, tava indo pra Monte Rei, e aí no avião os caras falaram assim, ó, tinha a classe executiva, mas era tudo o mesmo avião, os caras só separaram, né? Aí lá na frente tava o Piquet, tava... Mano, não sei todo mundo ali se pode falar, mas tinha as pessoas ali e tal, e tava os presidentes dos clubes, tava os influenciadores e tal, aí depois vinham os jogadores, né? Aí o último time que vinha era o do G3X, e lá no meio do G3X estava eu, eu. Euzinho, no meio do time do povo, tá ligado? Sentado lá do Kelvin, do Andréas, aquela farra, aquela bagunça, aquela brasilidade, aquela, né, JBL rolando, fique brava. E eu falei, pô, não vou me envolver com esses bagres lá da frente, não, velho. Troquei meu lugar, meu assento, fiquei lá no meio do povo. Aí, quando chegou em Monte Rei, vocês viram a foto. Os caras fecharam aeroporto, pô, o Piquet é um negócio, o Gerardi, né? É um negócio de louco lá. Aí, chegou a produtora da Kings League e falou, ó, eu falei, você vai precisar ir lá na frente com os outros presidentes, vocês têm que descer junto do avião, vai ter coletiva de imprensa. E antes disso, eu tinha postado uma foto, o Kelvin, falando, renovamos até 2027, velho. Quando eu cheguei na frente desse avião, todos os presidentes da Kings League Espanha, tava tudo lá, e os caras me olhando, e eu olhando, e no ablo, no ablo, no ablo. E aí, o Ibai, que tava mais chegado a mim, né? Ficou lá e falou assim, Gaules, vou falar em português a tradução, né? O meu cérebro, ele já escuta espanhol, já traduz pra português. Ele falou, Gaules, você tem contrato com os jogadores do G3X? Falei, claro, vocês não tem, com o time de vocês. Aí ele já, é, temo. Aí ele falou, mas vai ter Kings League Brasil? Aí eu falei, não sei, mas eu não sou louco de vir num campeonato desse, com um jogador sem contrato. Aí já escutei um, ó, o inteligente. Aí, não era um inteligente, mas foi algo do tipo, muito sagaz, né? Bom movimento. Aí, eles viraram e falaram assim, qual jogador é muito caro? Aí eu virei e falei assim, ó, faço muita stream, muita stream, não tenho gastos, não tenho luxos, tenho dinheiro. E pra mim, que não gasto com nada, são caros. Mas não tem problema? Mano, os caros, eu nunca falei quanto era, eu só falei que era muito caro, tá ligado? O tempo todo. E os malucos, velho, só ficou em choque. Eu não vi ainda, mas tem clipe aí rodando do Ibai, falando que pagaria não sei quanto. A cabeça dos gringos foi a loucura, tá ligado, velho? Foi a loucura. Porque eu fiquei falando que eles não tinham a plata, e aí eles ficavam perguntando, e eu falava assim, mano, e cada vez eu dava um jeito de falar que pra mim era muito... Aí os caras falavam assim, mas, por exemplo, quanto que é o salário bom na liga de vocês? Aí ele, 3 mil euros. Eu, ah! 3 mil euros? 3 mil euros não paga nem o ajudante do time. Alô, Brecht, vem cá. 3 mil euros. Aí o Brecht, 3 mil euros? Eu não trabalho pro 3 mil. Aí já ficava essa loucura, tá ligado, velho? Ficava essa loucura, velho. Dicas de passagem, rapaziada, informações quentes, né, informações quentes. Teve time aí, ouvi de presidente de time, falando, ó, meus jogadores se rebelaram. E eu, por quê? Ah, estão pagando bicho. Os jogadores querem plata a cada vitória. Quem que tá fazendo um negócio desse? Aí eu, ah, não compreendo. Não compreendo. O que é esse bicho? O que é esse plata? E aí ficava, velho. Não vai exigir muito, não? O que passa com Kelvin Oliveira é que se tu respetas as normas da Kings League, o que se lhe paga a este tio é uma puta merda, vale? O sea, este tio gana muito dinheiro, tanto fora da Kings League, como se jogasse na Kings League Brasil. ganhou muito dinheiro, pegou? Ó, a mente, como é que tá a mente? A mente do palhaço. Nós, ao final, o que passou, uma vez mais, senhores, para tocar mami os cojones, e para tocarle os cojones a alguno mais, é que se decidiu que há um limite salarial. Esse limite salarial, no resto da liga, se o van a passar por o forro dos cojones. Porque tu a Gaules le dices que le paga Kelvin Oliveira 3.000 euros ao mês, Gaules se descojona de ti e le paga 10.000, vale? Então, em Américas também se o van a passar por o forro dos cojones. A mitad dos equipos são ilegais, absolutamente, mas, bueno, dá igual. Como não dan 5 passos seguidos, não te vai quejar muito. Então, o tema do limite salarial é que há poucos equipos que o hagan bem ao 100%. É a dizer... Mano, então, 10k euros, rapaziada, deixa eu ver como é que tá aqui, 10k euros, é porque ele falou assim, 3, eu falei, ii, 10k, e vai indo. É porque lá tem um limite salarial de 3.000 euros, tá ligado? Tu, o procedimento bueno e correcto que debes fazer é presentar o contrato laboral que tu tens com o jogador na liga, o contrato laboral. Não podes ser falso autônomo, não podes pagar mediante bici, não podes pagar de nenhuma de as maneiras, vale? Então, o problema que há em isto é que como quisimos fazer a liga o mais igualada possível, porque a gente se estava quejando de que de que a gente cobra muito, ai, Deus meu, eu que faço com isto, tal e igual, pois se fez um limite salarial. Deus meu. Agora, o limite salarial em outras ligas não se respeita. E isto, por exemplo, é algo do que já se quejou Javi Buyer também, que disse, oi, chavales, nós temos um limite, o resto das ligas se o passa por o forro dos cojones, que passa com isto? Então, claro, fichar a Kelvin Oliveira é muito inviável. Que cojones vas a fichar a Kelvin Oliveira? Se é que ele gana quatro vezes mais onde está e, e, se tem que mudar a Barcelona. Eu falo com Gaules de, 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 de a lo mejor uma posible cesión ou algo assim, durante um split em España, e que quando começasse na liga brasileira, viesse a jogar com ele. Mas é que agora mesmo a capacidade econômica que temos, senhores, é muito baixa comparado com o que cobra esta gente. Este tíos é o balão de ouro de futebol 7. A mí me han dito que Kelvin Oliveira pode estar ganhando fácilmente 10 ou 15 mil euros ao mês. Pensad que é o balão de ouro de futebol 7 com equipos profissionalizados em Brasil em futebol 7. É um pouco mais, velho. Es decir, allí juegan el Sao Pablo, juega el Gremio, juega el Botafogo, juega el Fluminense. Claro, entonces, al final, é bastante difícil. É bastante difícil. O problema é quando ele descobrir que nós queremos trazer logo uns 3 Kelvin, velho. Nós queremos trazer logo, velho. Oh, mano, cara, aí eles vão ficar malucos, aí eles vão ficar malucos, velho. Quando eles descobrir, porque tem isso, velho, tem limite salarial, velho. Mas aqui no Brasil, quem tem limite? É rodovia, não é isso? Quem tem limite? Mano, esconde o jogo. Cara, não, mano, eu falei, esconde o quê? Estamos juntos. Não, vocês estão falando que caiu na lábia, mas, velho, vocês não têm noção, velho, vocês estão achando que, mas, pô, eu acho, eu não vou fazer as contas, velho, mas foi mais, foi mais, para trazer o Kelvin aí, velho, pô, foi um contra, foi um, se fosse 10 mil euros por mês e o campeonato não teve nem um mês, meu amigo, vocês não fazem noção do quanto foi não, pô. Pô, foi caro para um caramba, velho. Vai trazer o Neymar? É, então. Não, pô, cara, a gente, é o que eu falo para vocês, velho, a gente tem, para fazer inveja para os sheik, 45 meses aqui. Mas, pô, pô, os caras é tudo, obrigado pelos 45 meses, essa liga está cheia de influenciador, está cheia de cara que tem dinheiro, tá ligado, velho? Os caras não querem gastar com nada, pô. Teve o, a gente chegou lá, com toda humildade, a gente chegou de Monte Rei, é, e a gente foi para o, para o, para o Cidade do México. Aí, chegou lá na Cidade do México, estavam os influenciadores, estavam os times que tinham voltado, os caras já tinham perdido. Aí, a Kings League God, velho, os caras botaram lá um café da manhã, um hotel para a gente ficar, porque era oito horas o, o, a conexão. Aí, eles botaram um hotel próximo do, 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 aeroporto, era junto com o aeroporto, botaram o hotel, e aí, tinha já, um salão, com umas comidas, tá ligado? Muita mordomia. Só que as comidas, velho, pô, com todo respeito, velho, era uma comida tipo café da manhã de hotel, o pessoal já tinha perdido, o pessoal já estava cansado. Aí, eu cheguei lá, velho, pô, cheguei lá, os influenciador comendo, os jogador comendo, eu olhei a comida, e com todo o respeito do mundo, eu virei e falei, rapaziada, vamos almoçar, porra, vamos comer direito, velho, vocês não vão comer salsicha, ovo, e, e, e pão. vamos comer, porra, levei os caras no restaurante, e aí, comeu todo mundo direito, é uma grana? É uma grana. Custa caro? Custa caro. Mas, pô, velho, se você não tem, pra ser um presidente de clube, pra dar o mínimo, de, mano, conforto pro seu jogador, é melhor você não tá nessa porra, tá ligado, velho? Os caras é muito mesquinho, velho, muito mesquinho, velho, não é, tá duro, dorme, mas é, velho, pô, toma aí, pô, toma um vinho, toma uma cerveja, toma isso daí, pô, tá tendo, velho, não tem muito luxo, não é? Aí, esse mesmo cara que reclama que o salário lá, que não tem grana pra pagar salário de jogador, é o cara que vai ficar fechando balada, tá ligado, velho? Então, eu prefiro tratar bem os... Agora, ah, se esse bagre não correr, tá ligado, velho? Ah, se esse maluco não jogar, não é isso? Você tem que cobrar, você tem que dar, mas você tem que cobrar, a vida é assim, pô, não é? A vida é assim. Ah, Gal, mas, pô, os caras não vão ganhar nada? Não ganhou o campeonato, velho, tu quer fazer o quê? Não é? Não tem, direitos e deveres, direitos e deveres, velho, né? Então, tem tudo isso, velho. Mas o que eu tô falando é, o jogador do Brasil é bom, mas jogador bom no Brasil também é caro, pô. Os caras não é. Dois anos nesse curral, obrigado, meu gordola favorito. Tamo junto, mas chegou na final, NT, NT, NT. NT. E aí,